Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia aposentado com especialização em psicanálise clínica e especialização em direito penal. Leirei do meu livro de poemas Degrau dos Anos, dois poemas de minha autoria. Eis aqui a capa do meu livro Degrau dos Anos. O primeiro poema que lerei para vocês é o poema A Chama da Juventude, chamado A Chama da Juventude. A Chama da Juventude. Antes que o tempo apague a beleza de seu corpo, antes que o anoitecer da vida suja, antes que o passado se torne presente, antes que a saudade venha morar em nossos corações, vivamos a beleza do momento, a força vital da juventude, pois os anos não envelhecem somente a matéria, eles também envelhecem o espírito que não sabe amar. Antes que seus cabelos louros se tornem brancos e a firmeza do meu olhar venha se perder, e o desejo de aventura abandone nós dois e deixemos apagar a chama da juventude que pode perdurar até o adiantado dos anos, congelemos as batidas do relógio e acendamos a fogueira do amor. Outro poema que eu pretendo ler para vocês é o poema chamado Uma casinha lá na serra. Uma casa caiada na serra, branca, simples para o nosso amor. Longe do barulho e de toda agitação, sem luxo e sem sofisticação. Sim, só quero uma casa caiada na serra. Você com seu vestido de chita branco, torneando seu corpo moreno, enquanto eu corto lenha e você pega água na cisterna. Sim, só quero uma casinha na serra para vermos a verde vegetação e os lírios do campo e as rosas da nossa roseira. Quero beijar sua boca escarlate de batom para reaprendermos a arte de amar. Uma pequena lareira na sala e seu corpo moreno, me envolvendo no fogo da paixão. De que o homem precisa mais? A lua, a noite, vem chegando. Clareando de estrelas o firmamento Para embelezar o nosso sonho. Para embelezar o nossoho.